Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando carros mod, galera É exatamente isso, novo método de carro para carro, tá bom galera? O Mergebens exclusivo aqui do canal, tá bom pessoal? Galera, a situação é o seguinte, teve um hotfix tenebroso aí da Rockstar Ela partiu vários glitz aí e o Mergebens foi nessa também Porque não buga mais lá no elevador, tá bom galera? E o nosso parceiro aqui, o Kojak, ele conseguiu descobrir um novo método Tá bom galera? De estar bugando no elevador Tá bom pessoal? Então já queria mandar um salve aí O Kojak está aqui comigo, esse aqui, o brother está aqui Ele vai gravar aqui, ele vai me ajudar a gravar Tá bom? Estamos aqui no Xbox One Mas o método funciona também para o PS4 da mesma forma Então vou deixar o link do canal do Kojak na descrição Tá bom galera? Ele não gravou para o canal dele Ele estava na correria lá no dia a dia, né? Mas ele passou o método para mim Então já queria agradecer demais ao Kojak Por ter cedido esse método que ele descobriu Para nós lançar aqui com exclusividade aqui no canal Então valeu demais Kojak, brigadão pela força Tá bom? Então o método funciona com um amigo só, tá bom galera? De básica aí é eu e mais um amigo que vai me ajudar A criar os carros, tá bom? Quem está com a gente aqui também é o alucinado do Bola King Tá botando fogo em tudo aí, tá chapando Tá bom? E os israelenses também estão aqui acompanhando aqui O vídeo com a gente, beleza? Galera, então como que funciona aqui o método? Eu vou precisar ter um bunker Arena War, dentro da Arena War um carro, mod E outros veículos que eu quero mandar o mod, né? Um carro cru, sem tunagem nenhuma e um carro com mod Aí eu passo um mod de um carro para o outro Beleza? Não precisamos de RC Bandito Tá bom? O que que o meu amigo ele precisa ter? Ele não precisa ter nada Ele precisa gastar 500 dólares para ser afiliado do cassino Tá? Não vai precisar da penthouse, da garagem, da penthouse Nada disso, tá bom? O método vai ser funcionando ali no bug Entre o estacionamento e a entrada do cassino Tá bom? Então galera, como que funciona? O meu amigo, ó Ele vai vir aqui, ele vai entrar no estacionamento Pela lateral aqui Tá bom? E eu vou fazer o que, galera? Eu vou... Vou pedir para o Kojak gravar a parte dele Para ficar mais nítido como que vai funcionar o processo para vocês Tá bom? Então é o seguinte Ele vai entrar Quando ele estiver lá dentro Eu vou mandar um convite de associado para ele Então precisamos ter aqui Aquela opção de magnata No caso aqui, chefe de seguro server Tá bom? Então eu vou vir aqui, ó Contratar associado E vou convidar o Kojak para ser um associado meu E quando ele estiver lá dentro Ele vai aceitar o convite, ó Olha lá, apareceu Kojak, né? Ali no caso ali é a outra conta que ele tá Mas ele aceitou ali o convite do associado Beleza Então como vocês estão vendo na imagem dele aí, galera Ele tá grudado ali, ó No elevador Então quando eu vou vir aqui agora em desafio De magnata E eu vou iniciar qualquer desafio desse No momento que eu iniciar Pode perceber, galera O menu ali dos andares está mostrando para ele Quando eu iniciar Vai sumir o menu E aí vai aparecer de novo E ele vai clicar rapidamente Né? Para entrar ali no cassino Tá bom? Então veja na imagem dele aí, galera Vou iniciar aqui, ó Iniciei, ó Iniciei Vai sumir o menu para ele Aí vai aparecer de novo Ele vai e clica no cassino rapidamente Bem rapidinho Tá bom? E aí, galera Ele vai aparecer aqui, ó Olha lá, ó Ele apareceu aqui Beleza Agora ele vai lá pela entrada do cassino Antes disso ele vai se aposentar Olha lá Já se aposentou de chefe, né? Ele saiu Ele deixou de ser um associado meu Tá? E agora ele vai entrar no cassino Ele vai colocar na... Na opção de cassino E se tudo der certo, galera Ele vai cair no limbo Ai, mano Eu fiz e não caiu Então faz de novo Tá bom? Faz de novo que você vai cair no limbo Tá bom, galera? Vai ficar com o minimapa ali Preto bugado Tá bom? Deu certo aí, Kojak? Ó, galera É o seguinte Ele vai cair bem aqui, ó Eu não sei onde ele vai cair Ele vai cair por aqui, ó Cadê o... Cadê ele? Cadê você, Kojak? Você tá me vendo aqui? Pra trás? Você apareceu em outra quebrada? Cadê você, irmão? Caralho Tô, tô na porta do cassino Ah, você... Eu acho que você bugou, hein? Então, eu tava aí, viado Esperando você Aí, ele aqui Galera, então é o seguinte É, né? Então Ó, galera Então ele vai entrar aqui Agora eu vou levar ele lá para O bunker Tá bom, galera? Você caiu bem aí Onde você tava aí, Kojak? Ah, tá Beleza Então agora você já pode Parar a gravação aí, Kojak Que o pessoal já vai ter Um total entendimento E aí, galera A gente agora vai lá Para o bunker Beleza? Beleza, galera Então é o seguinte Chegando aqui no bunker Galera Pra não dar uns erros ali É uma dica aqui Do próprio Kojak também Ele desce Que ele tá bugado Ele não pode entrar no bunker E eu vou entrar aqui no bunker, galera Vou entrar e vou sair Por quê? Porque quando a gente clica no racha Pode acontecer duas coisas Ou a gente ser puxado Pra dentro do bunker Aí o amigo vai desbugar Ele vai ter que voltar no cassino Pra bugar Ou ele vai ser expulso do carro Ele não pode ser expulso Tá bom, galera? Aí ele vai ficar sendo expulso Toda hora Vai ter que trocar de sessão Tá? Então Uma dica mesmo aqui Do próprio Kojak Que entra no bunker E sai de novo com o carro Isso elimina um pouco Diminui a porcentagem De dar errado Ou até 100% Ou diminui bastante aí Tá bom, galera? Essa é a dica Que o Kojak passou Então agora sim Agora ele vem aqui Entra no carro Eu vou vir em racha E vou clicar aqui Em cima da minha bolinha amarela Aqui do bunker Tá bom, galera? Cliquei Tá bom? Ó O minimapa dele vai dar um zoom E ele está bugado Tá bom, galera? A gente não tira o menu Eu tô fazendo com o Deluxo mesmo Pra ser mais rápido Pra me locomover, né? Tanto do cassino para o bunker Como agora do bunker Para a Arena War Tá bom, galera? Então a gente vai com o menu aberto Assim, vai embora E chegando lá na porta da Arena War Eu volto com vocês Galera, então chegando aqui Vou largar o carro aqui Vou ficar de exói no parceiro Aqui no Kojak Ele tem que passar para o piloto Passou Beleza, então ele fica aí Tá bom? Agora eu vou entrar Entro na Arena Na oficina da Arena Saio e entro de novo Pra quê, mano? Pra poder ter O menu de interação disponível Pra gente poder convidar O nosso amigo Que está aqui dentro do Deluxo Tá bom? A gente vai convidar ele Pra dentro da Arena Então a gente entra Sai e entra de novo Beleza? Galera, então agora sim, ó Consigo ter a opção aqui E vou convidar o Kojak Aqui pra dentro Da Arena War Beleza? Então, galera Eu vou ensinar aqui uma coisa O pessoal estava pedindo bastante Irmão, como que deixa os carros rebaixados? Então vamos lá Galera, olha esse Sabreturbo aqui, ó Ele já está super rebaixado Tá bom, galera? Eu já fiz ele super rebaixado Pra ver se o método continuou funcionando E continua funcionando Então como que é? É... Tanto o Sabreturbo Como a Slamvan E se eu não me engano também, galera O Bucaner também dá pra fazer isso Tá bom? O que vocês vão fazer, galera? Esses três veículos que eu falei O Bucaner, Sabreturbo e a Slamvan A gente compra no site da Bene Aí, mano, eu não sei o que é site da Bene Então tá, internet Vem aqui É... Viagens e transporte aqui, ó Bene Tá bom? Aí você vai comprar O Sabreturbo e a Slamvan Do jeito que tá aqui Tá bom? A Slamvan aqui, ó A Slamvan aqui E também tem o Bucaner E também tem o Sabreturbo Tá aqui, ó Sabreturbo, tá? Então, galera O que que acontece? A gente, ó Eu já comprei aqui, ó A Slamvan Então eu vou pegar a Slamvan Vou dar a seta pra direita E vou transformar ela Na Bene Numa Slamvan personalizada Como que faz isso? Você precisa ter O mecânico da Bene aqui Tá bom? Eu tenho aqui, ó lá Melhoria da Bene's Motor Tá bom? Então eu vou vir aqui, ó Melhoria da Bene's Vou transformar ela Tá? Numa Slamvan personalizada Beleza? Beleza Então agora Devolve ela pra vaga dela Tá bom? O que que a gente vai fazer aqui, pessoal? Agora a gente precisa ter um carro Que tem aquela opção aqui de... Caralho, viado É transmissão? Não, deixa eu dar uma olhada Eu vou fazer com o Nebula aqui, galera, ó Ele já está mod Então eu vou passar o mod desse carro Pra Slamvan Só que tem um segredo aqui Pra aquela Slamvan ficar super hiper rebaixada Eu tenho que rebaixar esse veículo aqui Que é o Nebula Turbo Vulcar Tá bom? Então eu vou vir aqui, ó Deixa eu ver onde é a opção Que eu esqueci, galera, ó É... Suspensão aqui, ó Então vamos deixar a última suspensão Que é de competição Tá bom? Deixa essa daqui Beleza? Então esse carro aqui vai fazer a Slamvan O Sabre Turbo As rodas vai ficar mostrando aqui, ó No paralama do carro Tá bom? Vocês vão ver que top Tá? Então vamos lá Eu vou entrar aqui, galera Como o Kojak já está super hiper bugado Ele vai conseguir pegar a direção do carro Ele entrou, eu saio E aí ele pega a direção do carro Tá bom, galera? Então ele vai... Ele pode vir até aqui Essa faixa amarela Mas ele não pode acessar a tela Dentro da oficina Porque senão o carro vai sumir Ele só pode acessar Aqui dentro da oficina Quando eu vim aqui E apertar seta pra direita Tá bom? Apertei seta pra direita Agora sim, parceiro Agora ele pode vir, galera, ó Ele vem Tá bom? E ele vai vir E vai me empurrar com a Slamvan Beleza? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou apertar o Start Ou se você estiver no PS4 Você vai apertar o botão Options Pra facilitar Que o amigo Empurre com mais facilidade O veículo que você está aqui Dentro da oficina Tá bom, galera? Ele vai pegar ali Uma distancinha E vai conseguir me empurrar Mais ou menos ali Até onde está o caminhão Tá, ó Então, provavelmente ele já conseguiu Vou sair aqui Vou apertar B ou bolinha Tá, ó Ele me parou aqui Beleza, show de bola Então quando ele... Olha lá, ó Quando ele sair de lá e vir Eu vou e saio daqui do carro Tá bom? Sair do veículo Beleza Agora sim, galera O que ele vai fazer? Cola aqui, Kojak Cola aqui, irmão Galera, ele vai fazer o seguinte Ele vai vir aqui, ó Ele vai levantar o celular Ele vai vir jogar serviço rápido Atividade Queda de braço E vai entrar com amigos na sessão Ele vai iniciar Igual ali, ó Aí vai começar a procurar serviço, ó Tá vendo ali, galera? Procurando serviço Quando aparecer pra mim 1 barra... Não, na verdade pra ele, né? Quando aparecer pra ele 1 barra 2 Esse é o método do Xbox One Tá bom? Do PS4 Vocês que já manjam aí Já sabem como que é Tá? Mas pra quem não sabe Eu vou deixar o link De um vídeo do PS4 No final desse vídeo aqui Ali, galera Apareceu 1 barra 2 Então quando aparecer 1 barra 2 Pra ele Eu vou conseguir seguir ele Pelo grupo Tá bom? Pra transformar o carro em mod Tá? Então agora eu vou vir aqui Vou cancelar Isso só foi uma amostra Pra vocês saberem O que que ele vai fazer Tá bom? Então eu vou entrar no carro Que eu quero transformar em mod O meu amigo já está fazendo isso Que eu acabei de mostrar pra vocês E quando der Legal ali 1 barra 2 Vai aparecer Ou no meu minimapa Ou meu amigo me avisa Tá bom? Já vou pedir pra ele Até mesmo ficar online ali Pra eu poder seguir ele pro grupo Se caso ele tiver offline Ali, galera Apareceu ali, ó Partida rápida com o amigo Beleza Então aqui, galera Eu vou seguir ele pelo grupo Ó Ó Vou seguir ele aqui Ó E aqui, galera Ele ainda continua lá Tá bom, pessoal? Então aqui, galera Ele vai cancelar o serviço Tá bom, galera? Ele cancelou Agora vou fazer o seguinte, galera Vou ficar apertando seta pra esquerda Confirma esse alerta Continua apertando seta pra esquerda E clico aqui em capaz de conectar Tá bom, galera? Então Agora o carro Provavelmente vai estar modded Tá bom, pessoal? Vai estar modded Olha aí, galera Tá bom, galera? Olha aí que top Tá? Então agora eu vou dar seta pra direita Pode ver Que além Olha o anônimo se inscreveu Que bug bugado Toda vez aparece anônimos Galera Então veja uma coisa Eu vou até mudar de cor Olha a roda ali, galera Tá passando Né? Do carro ali Da carroceria do carro Tá? Então aqui é o seguinte Eu vou vir aqui em pintura Eu vou colocar a cor do comando Só pra vocês verem Como que ficou ali É... O carro Tá bom? Ó, galera Vou deixar com essa cor de comando Que tá top aqui Tá bom? Aí a gente faz uma modificação Tá bom, pessoal? Eu já fiz a cor Eu poderia fazer mais uma Poderia vir aqui em teto Pronto Tá? E aí, galera É massivo Tá bom? Enquanto seu amigo não sair de dentro Da arena A gente vai conseguir criar Vários carros moda E olha essa slavan Que o pessoal tava pedindo bastante aí Dá pra você fazer com 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 sabreturbo E se eu não me engano Com bucanner também Que é os carros lá da Bene Tá bom, galera? Então eu acho que não tem necessidade De eu mostrar de novo pra vocês Tá bom? É... Galera A minha restauração Está na penthouse Tá? Então não tem necessidade De você nascer no bunker Tá bom? Vocês viram que eu acabei de criar E eu tava com essa dúvida Que eu esqueci de falar No começo do vídeo Mas a restauração Você não precisa nascer no bunker Pelo menos aqui no método Do Xbox não Tá? Então eu vou lá pro PS4 Depois vou testar lá Mas eu já adianto Que o mesmo método Funciona lá Que eu já testei Só a parte de transformar o carro aqui É diferente Que eu vou deixar o vídeo De um RC bandido Que está funcionando Da plataforma do PS4 No final desse vídeo Pra quem tem dúvida Olha lá E aí só vai mudar Essa parte aqui De transformar o carro O início todo Tudo é a mesma coisa Somente aqui Vai mudar Beleza? Galera Então eu não vou criar mais nenhum carro Se eu quisesse criar Poder criar vários outros aqui Só vou deixar essa amostra Pra vocês mesmo Espero que vocês tenham gostado Valeu Kojak Obrigadão pela força Bola Kings A Elen está com a gente aí na sessão Muito obrigado por ter assistido Deixa aquele like monstro Pra dar aquela fortalecida no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E aí E aí E aí